...olho no céu 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 A Krieg, né? Ai, Iron, a Krieg porque ela não tem recoil Ai, a Krieg porque não sei o que Bom, primeiro eu tenho que falar pra vocês sobre uma coisa, uma novidade Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas eu vou falar logo, tá? Que é o seguinte, foi adicionado Esse supressor de ação Aqui nas armas do Cold War Iron, o que isso significa? Lembra que eu falei em live Pra muita gente aí, que as armas do Cold War Não funcionavam no Warzone Por conta do Bullet Velocity Por causa da velocidade de bala Porque as armas do Modern Warfare tem um supressor monolítico Que é um supressor que aumenta o alcance E não tira Bullet Velocity Já as do Cold War tirava Bullet Velocity, enfim Isso foi meio que corrigido Eles adicionaram o supressor de ação Que é esse supressor aqui, que é tipo o supressor monolítico Do Warzone Ele não tira Bullet Velocity Ele diminui velocidade pra apontar a mira E estabilidade de movimento ao mirar, que é basicamente a mesma coisa Que diminui supressor monolítico Então acredito que assim As armas do Cold War podem funcionar no Warzone Finalmente a gente vai poder realmente Decidir qual que é a melhor arma E talvez, quem sabe, realmente mudar o meta Antes desse supressor Não tinha condições Agora sim, temos condições Mas vamos lá falar sobre essa aqui F.A.A.C. Rapaziada, essa arma eu testei pra caramba Vocês vão ver a gameplay de fundo aí no saque Onde eu destruía os caras com essa arma E eu já testei ela no Warzone Testei em Rebuff Island E é a arma que eu mais gosto de jogar na minha mão Porque se você é um cara Que gosta de jogar, por exemplo, com uma Hanset Que é uma arma que tem um dano altíssimo E uma cadência alta também Vocês vão gostar dessa arma aqui É a arma pra vocês Pra quem gosta de Hanset Essa é a arma também Se ela tem mais dano do que a Hanset Infelizmente eu ainda não sei, rapaziada O site True Game Data Não atualizou Eu não tenho as informações Mas que ela mata tão rápido quanto Com certeza ela mata tão rápido quanto Porque ela lembra bastante a Hanset no dano E esse aqui é o melhor loadout Na minha concepção Que vocês podem fazer pra essa arma Pra vocês tirarem o melhor desempenho possível dela, tá? Como assim, Iron? Vamos lá Vamos começar primeiro com o supressor de ação Que seria o supressor monolítico, né? Vocês com certeza vão querer isso aqui no Warzone Vocês não querem ser exportados no minimapa, tá? E aí vocês vão usar o cano Tem vários canos Vocês vão usar o pesado reforçado Porque ele vai aumentar o alcance de dano Velocidade de projéteis Em troca de velocidade de movimento ao mirar Velocidade pra correr É o cano mais pesado É aquele cano do Modern Warfare Que aumenta o Bullet Velocity, tá? Ele aumenta em 100% Se eu não me engano Ele dobra o Bullet Velocity, tá? E esse aqui ele é muito bom também O força-tarefa O problema dele é que ele vai te tirar Vai aumentar muito o recuo E a arma já não é tão interessante assim de controlar Então acho que vocês não vão querer não, tá? Beleza Vamos continuando aqui Vocês vão usar... Cara, essa lente Provavelmente pra mim Foi a melhor lente que eu usei até o momento, tá? Pode ser que eu mude de ideia Pode ser que daqui a pouco eu diga Ah, gente, a melhor lente é tal Mano, mas essa lente pra mim Ela tá sendo simplesmente incrível Que é a lente Microflex LED Ela tem um zoom muito pequeno 1.25 É tipo a refletora militar do Warzone Só que aí eu coloco essa retícula aqui Que eu já tinha liberado, ó Que é esse triângulozinho Mano, ele é mínimo na tela Ele é muito pequenininho Ele lembra muito o ponto azul Do Cold War, da holográfica do Warzone E ela é muito limpa Eu adoro essa mira Vocês podem usar Eu sei que a pontinho também é interessante Mas essa daqui eu acho mais limpa ainda Melhor ainda Mais tranquilidade pra você ver o cara, tá? Então testem essa mira aqui Com essa retícula E me digam se vocês não curtiram, beleza? Bom, vamos lá Essa mira aqui nela E aí vocês vão usar Acoplamento Vocês vão usar A empunhadura de agente de campo Porque vai ser a que vai te dar Mais controle de recuo Ela vai melhorar O controle de recuo vertical E o controle de recuo horizontal Tudo que vocês precisam Nessa arma, beleza, mano? Porque ela vai ter os dois recus Ela é bem esquisitinha De vocês controlarem Então vocês vão usar Esses dois aqui, ó E aí vocês vão, por último Utilizar munição De 50 PRJ Que é essa aqui Que vai aumentar A sua capacidade de munição No carregador, tá? Agora eu vou ensinar pra vocês Um truquezinho, rapaziada Pra que vocês tenham Entre aspas Mãos leves Com qualquer arma do Cold War Sem Vocês não precisam perder Muito tempo Pra recarregar, tá? Enquanto vocês estão vendo A gameplay de fundo Reparem Que eu vou recarregar a arma Várias vezes O que eu quero ensinar pra vocês É muito simples, rapaziada Sempre que vocês estiverem Com as armas Do Cold War Estiverem utilizando As armas do Cold War Nunca Deixem Zerar As balas Completamente Como assim, Iron Se vocês Tiverem atirando E vocês recarregarem a arma Quando ela ainda tiver Bala no pente Vai diminuir Drasticamente O tempo De recarga Porque o personagem Não vai fazer A animação De puxar o ferrolho Tá? Aquela animação De puxar o ferrolho É o que as vezes Dá um segundinho a mais Ali de tempo de recarga Um pouco menos de um segundo Vocês não querem isso Então sempre Deixem pelo menos Uma bala no pente Pra recarregar Nunca zerem As balas Completamente Beleza? Outra dica Que eu vou dar Pra vocês Absurda agora é Se vocês forem Colocar Poder de parada Ou seja Stopping power Nas armas do Cold War Esperem muito Ele vai terminar A animação De botar A munição E ainda vai demorar Ali um delayzinho Pra poder realmente Pegar a munição Então esperem Olhem se realmente Tá equipado Antes de você Começar a correr Porque senão Você vai Dar de frente Com alguém E vai estar Com zero balas Beleza? Então essas são Duas dicas super importantes Que eu tô dando Pra vocês agora Prestem muita atenção Nisso Beleza? E é o seguinte Rapaziada Esse loadout Que eu passei Pra vocês É incrível Eu tô matando os caras Muito rápido Em relação ao bullet velocity Eu não tive muitos problemas Eu não tive que compensar Aparentemente O bullet velocity Da arma Tá bom Tá condizente Tá dando pra lutar Ali a 60 metros Tranquilamente E essa não é uma arma Que você vai querer lutar A mais de 80 A 90 metros De fato Tá rapaziada? Então deixa pra uma sniper A essa distância Vocês vão querer usar Essa arma Quando vocês forem rushar Ela é muito forte De perto Ela é muito forte A média distância Então realmente É a arma que eu mais gostei Do Cold War Warzone Até o momento Mas com certeza Eu irei trazer outras Pra vocês Se é o novo meta Não sei dizer Agora que eu Com certeza Vou utilizar essa arma No meu loadout Com certeza eu vou Porque ou é ela Ou é a Han 7 Beleza mano? Então é isso rapaziada Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram E não estão inscritos No canal ainda Se inscreve aí Um enorme abraço Pra todos vocês Tudo de melhor Sempre É isso então Valeu Falou E até Até mais